Salve, salve rapaziada! Começando aqui mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai tá fazendo um pipão, mano. Não sei ainda. Se liga só, a gente já tá com as varetas, o parceiro tá tudo aqui com nós. Se liga só, essas varetas aqui de 70 e tem essas outras varetas aqui de 90. Então nós vamos decidir aqui o tamanho que nós vamos fazer. O parceiro já tá até dando um nozinho aqui, ó. Ó, mas não tem que colocar a vareta do lado? Tipo aqui, ó, pra poder fazer aquela volta? Não, deixa ela reta pro alto aí. Tipo, colocar uma vareta aqui e a outra embaixo? Depois. Não é assim, não? Rapaziada, vou falar pra vocês. Eu nunca fiz um pipa, tipo, eu fazia quando eu era menorzinho. Colocava no fogão lá pra poder esquentar, pra poder dar aquela esticada nele. Mas eu não sei se é assim hoje em dia, né? Eu acho que não é, mas nós vamos tentar fazer aqui. Vamos ver o que vai sair. Cadê? Quer que eu faça? Deixa eu dar uma noz aí no outro. Vai ficar muito latão. Mano, é muito grande. Dá um esse pipão. Acho que vai ficar latãozão. Tem que descer mais a vareta. Não, mas depois nós quebra aqui ela, ó. Você é louco? Tem que descer mais. Aí é osso. Fazendo aquele pipão. Não, não se liga, rapaziada. Essa carretilha aqui é pra poder fazer rabiola, mano. Aí é da hora, né? Você tem uma linhazinha velha só pra poder fazer rabiola. Linha de xepa isso aqui, não é não? Não? Linha velha. É linha velha mesmo? Pensei que era tudo linha de xepa. Olha o bebezinho, olha como tá. É isso aí. Vamos começar a fazer a produção aqui. Daqui a pouco o parceiro dela tá chegando também. Vai ajudar nós a fazermos pipa. Olha essa daqui, rapaziada. Olha essa roca. Essa daqui é boa também, hein? Depois eu vou tá mostrando como que é o corte dessa linha. E nós vamos testar esse pipão aqui. Será que vai subir? Vai ter que subir, hein? Provavelmente vai subir, hein? Colocando aqui a próxima vareta. Tá aqui, deixa eu fazer isso aí, parceiro. Isso aqui eu mando fazer. Filma aí pra nós. Aí, ó. Só fazer assim, ó. Pera aí que eu segurei errado. Mano, sou muito fazendo pipa, hein? Ah, não manja, né? Nós tá aprendendo. É assim, não é? Mas, ô, velho. Não, ensina aí. Você não tá me ensinando? Ensina aí, ó. Tá tremendo. Tá tremendo, né? Não. O bagulho é pesado, filho. Olha o tamanho dessas varetas. Tem que apertar bem? Lógico. Essa linha não quebra, não? Quebra. Ela é... podre? Podre? É. Aí faz assim pra você travar, deixa eu te mostrar. Como que é? Cruza ela de assim, ó. Por dentro. Por... Não, grava aqui, eu vou mostrar aqui. Já vai aprender também. E é assim, ó. A vareta não corre. Como que é? Vai de novo. Vai devagar. Passa por dentro. Ah, tipo um símbolo do infinito, né? Vareta não corre. Ninguém mexe. E aí, dá um nó. Como que faz pra dar um nó? Não precisa de nada. Tá na medida. Depois é só quebrar a linha? Tchau. Hã? Isso é louco. Fácil. Depois faz aquele trançadinho aqui. Ah, não. Você não passa, né? Tipo o que os caras fazem enroladinho aqui assim, né? Mó tram. Nada. E agora pra deixar reto, você vai pro piso. Aqui é a mesinha dos pipa aqui, hein? Nossa, a vareta sumiu. Que desinho que será que nós vamos fazer, mano? Ó, tem folha branca, vermelha e preta. Ajuda a manção maromba. Não. Mó treta de fazer aquele símbolo lá. Vamos fazer um de orelhinha. De orelhinha ou de faixinha? Qual que é mais da hora? Linsinho. Vamos fazer um de... Ou um de cruzinha. Um de cruz. De cruz, é? De cruz é mais da hora. Aí, rapaziada, vai fazer um de cruz. É... Preto e branco? Dá pra ter pro vermelho. Preto e branco e vermelho, rapaziada. Nós vamos usar as três cores, mano. Vamos tentar fazer o bagulho monstrão. Vai ficar da hora aí. Vai ficar muito bom. Olha o tamanho da armação. Você é louco, pai? Nunca vi uma armação desse tamanho, mano. Eu também, meu. Acostumado a jogar... Vamos empinar os jereco, né? O jerequinho é o quê? Que tamanho? 45. 30 centímetros, ó. É isso aí, rapaziada. Na hora que a gente começar a montar as folhas aqui, eu já... Eu já vou mostrando mais pra vocês. Já tá quase, quase, quase pronto. Olha o tamanho do bagulho, mano. Nós nunca fizemos um pipão desse tamanho. Ele tá... O meu parceiro, ele tá acostumado a fazer os pipa de 50, 60. Olha o tamanho dessa armação, rapaziada. Mano, olha isso daqui. A altura que tá batendo na minha cintura, mano. Na minha cintura. E eu sou meio que... Eu sou meio altinho, mano. Eu tenho um metro e setenta e pouco. Nossa, vai ficar pesado, rapaziada. Quem tá ansioso aí, mano? Comenta aí que desenho que você acha que dava pra nós fazer. Porque nós tá com mais vareta aqui. Quem sabe nós faz num próximo vídeo. A gente já faz um outro monstrão, mano. De outro desenho. Esse daqui vai ser de cruzinha. Nós já decidimos. Vai ser de cruzinha de três cores. E aí nós vamos ver se o bagulho vai subir, hein? Isso, rapaziada. Então já deixa o like aí. Vai se inscrevendo no canal. E comenta aí embaixo se você acha que esse pipão vai subir, fechou? Se liga só. Já cortamos aqui, ó. Essa fininha aqui. Essa daqui vai vir aqui assim, ó. Vou passar a cola aqui rapidão. Nós vamos ver se o bagulho vai ficar alinhado. Segura aqui. Leva aqui. Pô, e eu tenho o... É... Parkes, mano. Tinha o bagulho pra aqui. Olha que cara besta. Filma esse cara aí, Vitão, atrás de você. Nossa, cara. Olha as coisas assim aqui, ó. Olha aí onde você vai colar, hein? Ô, João. Tá vendo? Você vai vir lá no meu pipa, você vai descer lá na DePaulo lá pra comprar o da... Pronto. Comprei 12... Ô, 12 folhas de... De coisa pra poder fazer um pipa, mano. Falou, não, que a folha branca, zoé, fininha. Pois é, não. Aí, ó. Já é. Agora tem que fazer outra parte. Cadê a outra folha? Isso aqui, né, ó. Nossa, ó. Vai ficar chique, viu? Essa coisa já cola aqui tão rápido. E agora, Giovanni? O que você faz, Giovanni? Passa a cola aqui, Giovanni. Certo, meus lindos. Tudo bom, meus lindos? Não pode ficar muito grosso, né? Tipo, tem que ser fininho, né? Agora é só bater aqui, ó. Nossa, esse daqui vai ficar legalzinho, filho. Quando subir num alto, vou pro relo, vou falar... Esse daí foi o que fiz. Fazer questão de tomar relo. E ainda vou assinar. Fechou. Aí, rapaziada, agora nós vamos passar aqui, ó. Já fiz a... Finalizamos aqui a cruzinha. Agora é só passar a cola aqui, ó. Caraca, a cruz de lado também ficava todo em bloco, hein? Ah, tá, meio que na diagonal assim, né? Melhor do que a cruzinha normal, velho. Então vai ser esse aqui. Vai ser assim, rapaziada. Mudamos o rótulo, vai ser assim, ó. Cruz invertida. Mudou o quê? O rótulo? É. Cruz invertida. Fechou. Deixa eu passar primeiro aqui na válida, que é a primeira cola. Mamando. Mamando. Nossa, mano. Essa cola o bagulho tá... Vai ficar pesado. Pesado, filho. O bagulho vai estar moventão pra colocar ele no alto. Pesado é só a cabeça, cara. Pesado é o pote dele. Mas eu acho que é totalmente, cara. Eu vou. Aí, ó. Coloca aqui agora. Mano, olha a minha tremedeira, tio. É de baixo. Tá pegado com nada, mano. Ó o fome. É? Você falou que atrás é um pãozinho pra... É de baixo lá, mano. Só. É devia ter passado, né? Não, lógico que eu lembrei. Já era. Agora é só virar ao contrário ela. Vai colocar no meio? Ou assim? Calma aí. Aí mesmo. Nossa, você é louco. Esse daqui vai ficar legalzinho, filho. Não mexe na folha. Nossa. Mano, esse daqui... 100 metros de rabiola? Você acha que tá bom? Eu acho que tá, né? 100 metros de rabiola. Depende da cabeça, põe tempo. Pode começar, já. É, deixa mais uma cotinha. Nossa, você é louco. Olha o bagulho, rapaziada. Calma aí. Nossa, esse daqui tá ficando como? Eu não quero fazer pipa não. Aí é o meu jeito de fazer. É, não. Não é profissional. Nós tá fazendo só pra tentar fazer, né? Mas eu vou me aperfeiçoar que eu vou fazer um legalzão depois. Pô, no alto, perdeu em dois minutos. Vou fazer um corte e recorte, tá ligado? Daqueles de mandala. É mandala? Que é todo quadradinho? É mandala, né? Aqueles lá é os mais estreitos de fazer. Agora é... Só esperar dar uma secada, depois nós já vamos passar, ó. Nós já passamos aqui cortando. Fechou? Olha como que vai ficar, família. Não, daqui a pouco eu mostro. Deixa só você dar uma secada aqui, depois nós a gente corta e já mostra como que ele já ficou pronto. Se liga, agora nós vamos fazer a parte do corte. A gente já cortou desse lado aqui, ó. Não tem estilete, então nós vamos cortar na linha mesmo. E aqui é o seguinte, ó. Nós dobra aqui pra cá. Não precisa ser muito grande, né? Não. E nem muito pequeno também. Só um pedacinho aqui, ó. Coloca pra cá. Pra nós puxar a linha pra cá, ó. Será que vai dar bom, mano? Não tô cortinha assim, maluco. Aqui, ó. Aí não é só segura aqui, ó. Vai segurando, segura na ponta e vai puxando. Nossa! Você é louco, rapaz. Eu vi que tá ficando legalzinho. Tá fazendo essa parte aqui, ó. Não, vai ficar da hora, não vai, Luiz? Vai. Que louco. Por que que tá dobrando assim? Vai ficar mó barracão nesse pipão no alto. Tá até vendo. Então já fica mó... Caindo na casa da família aí já era, filho. Já era o telhado, na verdade. É bambu, bambu, né? Tá ligado. Pô, sabe o que dá pra nós fazer quando for colocar ele no alto? Colocar, tipo... Um tubinho de... De cor... De serol. Um tubinho de serol de chicote. De chicote na rabiola. Será que sobe? Acho que sim. Não vai. Fazer pra cá. Segura lá pra mim, cabeça. Naquela ponta. Ixi, esse daqui vai ficar ouço, hein? Segura lá, põe a mão de novo lá. Não vai na frente. Essa não é ali coisa? É. Top. Nossa! Esse aqui já tá cortado? Também. Não, vai cortar ali também. Pode dobrar. Aqui? É. Nossa, mas tá uma pequenininho. A gente pode dobrar aí um pedacinho. Senão vai ficar muito grande. Vai ficar pensa. Pô, se pegar... Se pegar as manhas mesmo de como fazer o bagulho rápido, você vai dar pra fazer quantos desse daqui num dia? Ixi, mais de 100, faço. Você é louco? 100 pipas desse um dia? Eu faço. Você faz? 100 desse, faço. Desse tamanho não? Desse tamanho. Desse tamanho eu faço. Para. Aí eu quero ver. Pô, rapaziada, a gente vai terminar de cortar aqui certinho, senão o vídeo vai ficar muito longo. Já tá ficando bem longo. E ainda ela vai filmar uma partezinha fazendo a rabiola, entendeu? Então, depois que estiver pronta aqui, eu já levanto pra vocês e mostro. Fechou? Terminando agora de fazer o pipa, mano. As folhas recortadas já tá tudo por aqui, ó. Agora somentei marcha na rabiola. E se liga só o pipa como que ficou, mano. Olha só como que ficou. Olha o tamanho. Tá secando aqui no cantinho. Você é louco, o bagulho não pega nem na câmera. Tem que deixar ele aqui assim, ó. Olha o bagulho. Você é louco, o Cruzinha subiu. Subiu não, né? Vai subir como? E, rapaziada, se liga só quem tá aqui já. Ó quem chegou. Salve, Léo. Ô, salve, rapaziada. Ó como que ele já tá. Como? Só com o robozinho. E aí, pai, tá desenrolando aí? Ah, tô desenrolando, né, cachorro? O robozinho aqui tá ligado. Toma. Só no mercadinho do cassino. Rapaziada, se você quer saber como usar esse robozinho aí pra poder dar uma ganhada de uma merrequinha, só acessar aí o link da descrição e falar com o parceiro. Pegou o sinal? Uhum, vou jogar agora. Pera aí, pera aí. Já já nós tocamos as ideias. Se liga só, rapaziada. Enquanto isso, ele tá ali dando uma farmada. Os moleque tá tudo aqui também, só esperando a fila pra poder usar o robozinho. Se você quer saber, é só entrar na descrição e tá ligado. Liga só como que ficou o tamanho do bagulho, mano. Olha, ó, comparado comigo. Mano, é muito alto, você é louco. Olha o tamanho disso. Ficou na hora, Fê? Top. Top. 100 metros de rabeola agora. 100 metros. Rapaziada, a gente só vai esperar secar melhor e dar uma esticadinha na folha. A gente não vai esticar no fogão pra deixar ele no natural, tá ligado? E depois nós vamos testar. Você tem que fazer a rabeola inteira agora. Ficou pesado, família. Aí, família. Terminamos tudo aqui. O pipinha já tá envergado, já tá que estirando tão pronto. Agora, finalizando a rabeola, mano. Nós tá fazendo muita, muita rabeola. Já começamos aqui, ó. O bagulho vem pra cá. Já tem mais um monte aqui. Tem mais linha pra lá pra fazer. E a gente vai rolar tudo na carretilha porque vai ficar mais fácil depois pra soltar do que tirar ela na rua. Fechou? Daquele jeitão. Então vou fazendo mais aqui, mano. Só as fitinhas. Cabelinho de anjo. É de 70 essa daqui, né? 70. Fechou, rapaziada? Então, o pipão já ficou pronto daquele jeito, mano. Próximo vídeo aí a gente vai fazer subindo ele pra vocês. Fechou? Então já deixa o like aí. Se inscreve no canal. Deixa no comentário o que você achou desse pipão de cruz. E, mano, você é louco? Bambu, bambu gigante. E é isso. Próximo vídeo vocês vão ver ele subindo se a gente conseguir, né? Precisa de um dia bom com vento bom. E marcha. Fechou, rapaziada? Deixa o like aí. E é nóis. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?